Você vai conhecer agora o trabalho dos fiscais do Creia Minas nos locais onde existem escadas rolantes e elevadores, equipamentos que exigem o olhar atento de um responsável técnico. O edifício JK foi projetado por Oscar Niemeyer e fica na região central de Belo Horizonte. A movimentação de pessoas não para e aqui vários protagonistas da história deste prédio. São os elevadores, 17 ao total. O elevador por ser o nosso transporte, ele exige uma atenção bem próxima da gente com a empresa, da gente com os funcionários do condomínio. Mas antes de um elevador entrar em funcionamento é preciso que uma empresa registrada no Creia Minas e licenciada na prefeitura garanta a segurança dos usuários. E é isso que os fiscais do Creia Minas vão verificar numa ação de fiscalização. Nós verificamos se o engenheiro contratado pelo condomínio, ele se responsabilizou por essa manutenção. Ou seja, se ele anotou esse documento junto ao Creia formalizando a sua responsabilidade. No caso do edifício JK, o trabalho de manutenção é de responsabilidade de Ronaldo Chartune. O engenheiro mecânico também cuida da conservação dos equipamentos. Essa manutenção preventiva mensal realizada pela empresa, ela vai verificar todos os itens dos elevadores para saber se eles estão em bom estado ou não. Outro equipamento que exige os mesmos cuidados é a escada rolante. O fiscal do Creia Minas explica que todo problema deve ser registrado em um livro de atividades. As ações de fiscalização para elas são iguais às dos elevadores. O engenheiro faz os laudos, aponta e pede para corrigir possíveis irregularidades. O engenheiro faz os laudos, aponta e pede para corrigir possíveis.